Fala gente, voltamos aí com mais um Guia de Temporada Dessa vez a temporada de Abril de 2024 Esse aqui focado nas continuações E mais a frente aí vai vir a parte 2 focada em novos animes Como sempre, quem puder, apoia o canal, vire membro Você ganha vídeos extras toda semana Já tem mais 800 acumulados E o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Eu quem já é membro, muito, mas muito obrigado E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E bom gente, vamos lá Primeiro os animes aí da temporada anterior de janeiro Que continuam na temporada de Abril de 2024 E bom, começando com Kimetsu ou Demon Slayer A história do garoto que teve toda a família assassinada por um demônio A irmã dele sobreviveu, mas foi transformada em um desses demônios E a partir daí ele se torna um caçador de demônios Em busca de uma cura pra irmã dele Transformá-la de volta em uma humana E bom, já teve aí um filme de pré-estreia dessa nova temporada Que é o Arco de Treinamento Eles soltaram em compilado os episódios finais da temporada anterior Terceira temporada Com o episódio 1 dessa nova temporada Inclusive esse filme saiu no Brasil Muita gente até já assistiu ele Mas não sabia dessa informação básica aí Que isso aí não era um filme de história isolada Que só é pro cinema Isso aí na verdade era um compilado do Arco anterior Do finalzinho dele Com o primeiro episódio só dessa nova temporada Então era meio que uma pré-estreia E bom, essa nova temporada tem o mesmo diretor e estúdio Tudo igual a temporada anterior Então quem gostou dos anteriores não tem por que não assistir essa Embora tenha uma certa curiosidade De muita gente que lê o material original Pra saber o que eles vão fazer em termos de episódio Porque esse arco é muito curtinho Então em tese não daria pra fazer um anime de 10 episódios 12 episódios Terei que ter menos Vai ter? Não vai? Vão criar conteúdo original? Vão ir mais longe do que esse arco aí de treinamento só? Não tem como ter certeza Só esperando começar pra gente descobrir Hero Academia tá voltando aí com a sua sétima temporada A história acompanha um garoto sem poderes Que recebe os poderes do maior herói da humanidade E entra pra um colégio de super-heróis E a história vai seguindo a partida aí O estúdio é o mesmo da temporada anterior Mas mudaram o diretor A gente já teve uma mudança de diretor aí Da terceira pra quarta temporada Caso o diretor antigo das temporadas anteriores Das primeiras temporadas Caso ficou como supervisor do projeto E ele continua como supervisor aqui Mas a impressão que dá Se você olhar os créditos do anime No caso olhar basicamente os diretores de episódios Dentro das coisas É que ele tá lá só pra botar o nome dele Porque ele não faz nada Ele não dirige episódios Ele não faz storyboards Ele não participa da produção realmente Então ele não parece que tá realmente Muito envolvido com a coisa toda Geralmente ele ficava nos filmes Já na academia tem um filme novo anunciado Inclusive Mas ele não tá nesse novo filme Então o mistério que aconteceu com ele O que ele tá fazendo agora Então outro diretor de série assumiu A partir da quarta temporada Até a sexta E agora na sétima temporada Uma nova diretora aí vai assumir E já falando do filme Isso aí geralmente não é um bom sinal Quando eles fazem um filme Junto da série de TV No mesmo estúdio Que eles geralmente dividem a mão de obra Os melhores animadores geralmente vão pro filme E é eles que eles vão dar prioridade Obviamente Porque dá muito mais dinheiro pra eles Então eles querem fazer um negócio O mais bonito possível Cheio de animação E etc E aí a parte do anime Pra TV Acaba perdendo um pouco Então isso aí não é uma boa coisa Mas já aconteceu em várias temporadas De ser a academia Eles começaram de um tempo pra cá Fazer isso Não tem muito o que fazer Mas a diferença que vai dar Essa diretora nova Que assumiu agora Só esperando o anime começar Pra descobrir Ela não é muito experiente Com animes de ação Slime tá voltando aí também Com mais uma temporada A história acompanha um homem Que morreu na terra E reencarnou como um slime Em um mundo de fantasia E depois de vários eventos Acabou criando o próprio reino dele A staff é exatamente a mesma Da segunda temporada Então quem gostou dela Não tem por que não continuar assistindo essa E quem pergunta O que eu me refiro Quando eu falo staff É basicamente um resumo De diretor Estúdio Designer Todo mundo que trabalhou Basicamente no anime Na segunda temporada Tá trabalhando nessa terceira também O anime do Maô Reencarnado Tá voltando aí também Com mais uma temporada O nome que eu dei pro anime Já basicamente resume a sinopse Mas esse aí também Tem a mesma staff Igualzinha Da temporada anterior É basicamente a parte 2 Da segunda temporada Então quem gostou da parte 1 Não tem por que não continuar assistindo Nessa parte 2 Data Live Tá voltando aí também Com a quinta temporada Continuando a história da quarta Onde o protagonista Continua aí Tentando salvar a terra De espíritos Conquistando Esses espíritos Fazendo elas se apaixonarem Por ele E bom O que tudo indica Eles vão adaptar agora Até o final Da Light Novel Eu não vou garantir isso Porque dava a impressão Que eu fazia isso Na quarta temporada Mas foi no ritmo Até um pouco mais lento Do que o esperado E tem agora A quinta temporada Então em tese Agora eles vão até o final Da história Vai ter um final fechadinho Mas vai que eles vão devagar E tem uma sexta temporada Não é impossível E uma crítica de muita gente Foi que embora tenha melhorado Muito o design Dos personagens Caso piorou um pouco A parte de ação Porque começaram a meter Só a montação gráfica Nas partes de ação E isso vai se manter Então quem não curtir Isso na quarta temporada Não tem muito jeito Isso aí tá mantendo igualzinho Exatamente a mesma equipe Da quarta temporada Nessa Então se você não gostou Da quarta temporada Ou se você gostou Vai seguir O mesmo esquema nessa Marroca tá voltando Aí também com sua terceira temporada A história acompanha Um cara extremamente poderoso Mas que devido ao modo Que esse mundo Classifica as pessoas É considerado fraco Quando ele entra No colégio especial Junto com a irmã dele Mas ao longo da história Ele vai mostrando Que é um completo absurdo Em termos de poder Enquanto a irmã dele Fica tentando virar A namorada dele É E bom staff Mudou um pouco nesse A gente tem o mesmo estúdio Mesmo designer Então visualmente Vocês não vão notar Grande diferença Mas mudou o diretor É um diretor Que participou em alguns episódios Da primeira temporada E também no especial Que eles soltaram De Marroca Que tinha Perto de uma hora Então esse cara Vai assumir agora Na terceira temporada Então com isso A gente teve um diretor Na primeira temporada Que foi o melhor de todos Inclusive Aí depois teve um diretor Diferente na segunda temporada E agora tem um diretor Diferente na terceira temporada Então Esse com certeza Mudou de diretor E não foi o único Tá cheio de continuação Dessa nova temporada Que mudou o diretor Uma delas Inclusive Num sistema Olha Eu nunca tinha visto Caso é como o Choco Tensei No caso E falando dele Tá voltando aí Com a parte 2 Da segunda temporada A história acompanha um homem Que morreu atropelado Tentando salvar uma garota E reencarnou Em um mundo de fantasia Onde ele decide Que vai ter uma vida Completamente diferente Do que ele teve Na terra E vai fazer tudo melhor Ele tem vários arrependimentos Que ele não pretende Repetir nessa vida E a gente vai acompanhando As aventuras aí A vida dele A partir daí A parte 1 Da segunda temporada Foi basicamente O protagonista depressivo Devido ao certo negócio lá Mas desenvolveu o romance Dele também Que teve um certo fechamento E a gente continua Agora na segunda temporada Onde acabou o problema De depressão dele E ele tá pra se casar Inclusive Essa segunda parte Vai ter o clímax Desse arco Que é um arco só Tá dividido em duas partes Nossa temporada E o clímax desse arco É muito legal É muito épico E uma informação curiosa Eles mudaram o diretor Pra essa parte 2 Isso não é normal Eles geralmente Quando vão mudar o diretor Mudam pra próxima temporada Então a parte 1 e parte 2 Mas que não tivesse gostado Desse diretor Ou ele mesmo Quisesse sair Ele faria até o final Mas quando muda De uma parte pra outra Com intervalo de 6 meses Entre essas partes Aconteceu algo muito grande Ali dentro Tem rumores aí De que na produção Da parte 1 Da segunda temporada Ele deu muito problema Tinha um bando De animadores lá Abandonando o projeto Por causa dele No caso Ele também atrasou A produção pra caramba Com algumas decisões Que ele tomou Então aparentemente Ele era extremamente inexperiente No caso nesse cargo aí Ele auxiliou na primeira temporada Mas ele era um diretor No caso auxiliar O diretor principal era outro Aí botaram esse cara Como o diretor principal Nessa segunda temporada E aparentemente Ele não foi um bom diretor principal E um outro Eu ia assumir Ele participou Em alguns episódios aí No caso da segunda temporada Da parte 1 Então ele tá voltando agora Como diretor geral E ele é muito experiente Ele já fez aí Dois animes Um de drama Muito bom Tem um outro de ação também Em que ele fez Em que ele fez um trabalho ok O material original Não era fantástico Então ele se virou como pôde Então sim Eu acho que esse diretor Pode fazer um trabalho melhor Que o anterior Não necessariamente Vai ser melhor que o diretor Da primeira temporada Que era excelente Mas pode ser melhor Que esse diretor aí No caso da parte 1 Da segunda temporada Que recebeu muitas críticas Rebickel Forno Tá voltando também Com a terceira temporada A história de uma garota Em uma banda Do colégio Interagindo Fazendo amizades aí E passando por várias competições Todo envolvendo essa banda A staff é exatamente a mesma Das temporadas anteriores Com a Kyoto Animation Que não faz mais Muitos animes Infelizmente Depois da tragédia Que aconteceu com o estúdio Tomara que eles Recuperem com o tempo Mas tá voltando aí agora Com a terceira temporada Desse anime Quem gostou das temporadas anteriores Mesmo staff Tudo igual Então não tem porque Não assistir essa Black Butler Tá voltando aí também Com tudo novo Estúdio novo Diretor novo Designer novo Tudo novo A história acompanha um garoto Que faz um pacto Com um demônio Que acaba virando O mordomo dele É um mordomo Muito Mas muito habilidoso E a história vai acompanhando As aventuras dos dois A partir daí Não tem como ter certeza Como eles vão sair Nessa nova temporada Mas o novo estúdio Que assumiu É muito bom E o diretor Também é Então eles tem tudo aí Pra fazer uma nova temporada Boa Mas deve ser diferente Aí comparado As temporadas anteriores Devido a mudança Completa de staff Shinigami Nobochan Tá voltando aí também Com a temporada final A história acompanha Um garoto Que tem uma maldição Que tudo que ele toca Morre E ainda assim Tem uma garota Que não dá mínimo Pra isso E vive colada nele Tentando ele até o tempo inteiro Já que ela é apaixonada Por ele Então vai acompanhando Aí o romancezinho Entre esses dois Que não podem se tocar Mas são completamente Apaixonados um pelo outro Enquanto eles buscam Uma forma de acabar Com a maldição Do protagonista E bom A história é muito agradável Recomendo demais É uma comédia romântica Que não dá muito Até porque é computação gráfica Mas a direção é ótima Tem vários momentos Muito legais É uma boa história E vai ter final fechado Essa temporada é a última Vai dar pra ter No caso O final do mangá Staff, diretor É tudo igual aí As temporadas anteriores E o Urukamp Tá voltando aí Com a terceira temporada A história acompanha Vários garotos de um colégio Que fazem um clube De acampamento E ficam acampando por aí Vê elas acampando A gente aprende um bando de coisas Sobre acampamento também Já que é bem técnico Algumas coisas E vai aproveitando Elas curtindo a vida Vendo várias paisagens legais As viagens E vários pontos bacanas Do Japão Tem bastante comédia também E o elenco é extremamente carismático É o que mais vendeu Na verdade a primeira temporada E bom Esse infelizmente mudou tudo Mudou diretor Mudou estúdio Mudou designer Tudo em comparação A primeira e segunda temporada O que é uma pena Porque o diretor Era excelente Desse anime Mas fica avisado aí Se você anotar diferenças Dessa terceira temporada Para as anteriores É porque mudou praticamente tudo E infelizmente Para pior O outro diretor Era bem mais capacitado Spice and Wolf Está voltando aí Com o remake Vão recomeçar a história Do zero O anime original Aí é de 2008 Vale dizer Teve duas temporadas E bom A história acompanha Um mercador Que conhece Uma garota lobo Que era considerada A deusa De um vilarejo Até eles pararem De se importar com ela E ela acaba decidindo Acompanhar ele Nessa viagem Que ele está fazendo Para várias cidades Diferentes E a partir daí A gente vai vendo A interação dos dois Que é super divertida A garota lobo É extremamente carismática E obviamente Vai desenvolvendo aí O romance Entre os dois Enquanto eles vão Se metendo aí Em vários negócios Complexos Em várias cidades Diferentes Então para quem gosta De economia Drama E um pouco De aventura Um pouco Não é focado nisso Mas tem um pouquinho Pode valer a pena Dar uma chance Para esse O original Eu gosto bastante E esse remake Aí tem o mesmo Diretor do original Isso é muito raro Geralmente quando fazem um remake Tem um staff toda nova Aqui tem realmente um designer E outros aspectos aí Tem um estúdio novo Mas a gente tem aí O mesmo diretor Trabalhando nesse remake E se vocês virem O que ele fez lá No anime de 2008 Que ele participou da produção Ele botou muita mão na massa Lá ele era muito participativo Eu tô curioso Que vai sair desse remake Deve ter algumas diferenças Mas de qualquer forma Tem um final fechadinho Ótimo Que eu acho que a maioria Iria adorar Mas eu não sei Se eles vão chegar Até lá Dá pra ser certinho O original Ou vão tentar Ruxar algumas coisas E tal Acelera pra chegar lá O Nossuba Tá voltando finalmente Com a terceira temporada A história acompanha um cara Que morre De uma forma muito vergonhosa E vai parar Em um mundo de fantasia Uma deusa Manda ele pra lá E ele acaba enganando Essa deusa Que é obrigada A ir junto com ele E aí junto dela E mais duas companheiras Que ele faz Eles vão se metendo Em várias aventuras diferentes Pra tentar derrotar O senhor dos demônios Desse mundo E meu Deus do céu É super divertido Esse anime Tipo Recomendo demais Qualquer um Que nunca dê uma chance Dá uma chance Pelo menos Mas a direção É fantástica A comédia Ótima Os personagens Tipo Você gosta deles De graça Eles são extremamente Engraçados Ele teve uma primeira temporada Uma segunda E um filme Que continuou A história Quem não assistiu O filme Recomendo A dar uma olhada Nesse filme Já que eles vão seguir Depois dos eventos Desse filme No caso Nessa terceira temporada E bom Mudaram o estúdio E tem um diretor novo Participando também Embora o diretor antigo Também esteja no projeto Tá com dois diretores aí Esse anime A dúvida que fica é Esse diretor vai ser Tipo o de Hero Academia Que eu comentei aqui Que bota só o nome dele lá Pros fãs Por causa de terem um alento Mas não faz nada Ou não A gente só vai descobrir isso Quando o anime começar Caso o anime Que esse estúdio já fez De Konosuba É o spin-off da Megumin Vale dizer Esse diretor inclusive Que tá participando Da terceira temporada Também Foi o diretor principal Do spin-off da Megumin Mas no spin-off da Megumin Não tinha a participação Desse diretor de Konosuba E esse diretor aí Não fez o trabalho ruim Mas não era a mesma coisa Então eu espero Que o diretor Parcipe de verdade Não esteja só deixando O nome dele lá Pra fazer um agrado aos fãs O trailer com certeza Lembra muito As outras temporadas Os caras invocam Os personagens e tal Tá tudo muito semelhante Dá até uma nostalgia Ver esse trailer Pra quem assistiu As temporadas anteriores E demorou tantos anos Pra vir essa terceira temporada E o designer ainda é o mesmo Que mudou foi o estúdio Mas o estúdio Que mudou não é ruim Porque tava no D inicialmente Pelo amor de Deus E esse diretor fazia milagre por lá Aí o filme foi no JZ Staff O filme foi ótimo Bem animado pra caramba também Esse diretor é que faz a diferença E agora foi pra esse estúdio Fez um trabalho ok até No caso no spin-off da Meguminho E se esse diretor aí Das temporadas anteriores Estiver participando com vontade Do projeto Ele traz até outras pessoas aí Das temporadas anteriores Pra participar Desse projeto também Da terceira temporada E bom Fica aí um preview já De alguns animes Que eu vou comentar Na parte 2 desse guia Falando dos novos animes Que vão sair essa temporada E bom gente É isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem um like Compartilhem Inscreva no canal Que não se inscreveu Ainda apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo Tenho que lembrar de Eita que raiozão Tomara que não fique assim Senão não vai dar pra gravar direito Não Você vai estar apoiando mais Aí no meu trabalho Então quem já é membro Música Tornar um caçador De demônios Cara vai ser difícil Não para de travejar Não tem como ter certeza Só esperando E eu não mudei Ah tá Mas agora eu lembrei Antes de ir mais pra frente No vídeo Para de travejar Caramba Para Acompanho um cara Que morre na terra E reencarra Caramba Deu um choquezinho No meu microfone Será que tá funcionando direito ainda? E pior que eu vou começando a suar Porque eu fico nervoso Porque eu não paro de regravar A mesma coisa sem parar O ar condicionado Não tá dando conta E eu vejo vocês No próximo vídeo Consegui E eu fiquei do ladinho Dessa vez Guys Tá vendo? Demora mas a gente acerta AAAAAAAA